Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou fazer aqui uma análise de qual é a minha melhor luva para chuva Resolvi fazer um teste de gripe molhado para analisar das minhas luvas específicas para chuva Qual é a melhor delas Eu vou falar um pouquinho de cada modelo e depois em seguida a gente vai fazer o teste Não aqui, é claro, mas embaixo do chuveiro Vamos começar então aqui com a Reuch AX2 Se você ainda não viu o review dessa luva, eu vou deixar aqui na descrição Você pode assistir o review completo da luva Mas é a palma top da Reuch, desenvolvida para chuva A palma AX2, galera É uma luva muito, muito bem acabada Muito macia, confortável E muito bonita também Vamos ver uma olhada como é que ela se sai A outra luva do teste vai ser essa aqui É uma U-Sport Palma Aquasoft Tá bom? Essa aqui já tem o corte flat, igual a Reuch E ela tem a palma Aquasoft que seria a palma concorrente da Reuch Porque também é a palma top da U-Sport para chuva Tá, galera? Uma luva também toda de latex É super bem desenvolvida E vamos ver como é que ela se sai Também vou deixar o vídeo Se você não assistiu ainda O vídeo está aqui na descrição, tá? O review desta luva Aí nós vamos passar também para uma luva da HO A Protec Palma Aqua Control Tá? É a palma de chuva da HO Tá? Essa luva aqui também Ela está super nova Eu usei ela acho que duas vezes apenas E vamos ver como é que ela se sai Também no teste, tá? Palma Aqua Control Uma luva super, super robusta Ela tem proteções de dedo Show de bola essa luva, galera E também tem no link a descrição dela Análise precisa dessa luva Aí nós temos também aqui uma luva nacional A luva da Poker Tá, gente? Essa luva da Poker aqui é a Orto Water Orto Gold Uma coisa assim Porque ela é orto Porque ela tem proteções de dedo E ela, Water Porque ela é para chuva, tá? É a palma dela É a WCG Tá? Uma palma específica Para chuva Vamos lá então Temos quatro modelos aqui de chuva Vamos testar aí Como é que ela se sai, hein? Vamos lá então? Vamos começar o nosso teste de gripe aqui, ó Com a Reusche Seleitor AX2 Olha só Debaixo do chuveiro, hein? Muita água mesmo Vamos tentar Uau Olha só Segura com uma certa facilidade Olha só Beleza Tá aprovado Vamos passar agora Para a principal concorrente aqui, ó A EUSPORT Palma Aquasoft Tá? Vamos lá Fácil Primeira foi fácil O restante Agora foi Tinha muita água É Agora eu Parar um pouquinho Vamos lá Ok Ok também A aprovada Vamos então agora Para uma HO Protec Palma Aquacontrol Ok? Palma para chuva Olha só Olha só Parece que ela tem um pouquinho mais de dificuldade que a luz das duas Mais Segura, hein? Agora é hora de uma marca nacional, galera Olha só A Poker Water Gold Essa aqui é uma Oracle, tá? Que é a proteção de medo E vai nacional Fazer o teste aqui Olha só Que beleza Ó Pegou de novo E pegou de novo E pegou de novo E de novo Tenta ser mais usado Ó Uau Caramba Esse teste surpreendeu, hein? Vamos então aqui a minha conclusão Vocês viram no teste Que todas as luvas conseguiram segurar A bola Completamente molhada E as luvas também completamente molhadas Porém As duas que se saíram melhor Foram Essas duas A Roche E a Poker Como vocês viram no vídeo Foram as luvas que eu mais tive facilidade Pra pegar A... Eu diria que a E o Sport ficou em terceiro lugar E A... A... A Gaó Foi a quarta Foi a que Todas elas pegaram Mas a que tive mais dificuldade Foi a com a Gaó Ou seja Todas as luvas são excelentes Pra se jogar na chuva Você consegue jogar com elas Tranquilamente Um jogo de campeonato É... Mas Se eu tiver que escolher Difícil, hein? Difícil escolher qual é melhor E não dá nem pra escolher por preço Porque na verdade Todas elas São luvas São luvas assim Consideradas caras Todas elas custam Acima de 350 reais Tá Então se por exemplo Uma fosse muito mais barata Que a outra Eu poderia escolher Mas Infelizmente não Elas são assim Todas São luvas caras Eu diria até que a Poker Ela é um pouco mais barata Do que a Do que a Roche Então A vencedora vai ser A Poker, galera Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Se você gostou Dá aquela curtida Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ativa também as notificações Pra saber Sempre quando a gente posta Vídeos novos Pra vocês Beleza, galera? Vamos lá, então Eu vejo vocês no próximo vídeo Até mais Tchau